. 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 Olá, senhora Presidente, da Porta X, que devemos nos assumir para a NGP School, que estamos a enviar. Esta é a nossa recepção. Este é um espaço a pensar nos alunos. Tivemos o cuidado de preparar, com algum requinte e alguma sobriedade, reutilização também de materiais, para podermos também ser focados na ecologia. Muito bem-vindos a mais uma entrevista na revista Repórter X. Hoje, diretamente de Santiago, mais propriamente de Ville. Estamos numa escola profissional, onde a Cristina Pinto tem um grande projeto. Muito obrigado, Cristina, por nos receberes aqui. Olha, eu gostaria de saber, nomeadamente, quais são as áreas que tu trabalhas aqui na tua escola de formação profissional? Ora bem, as áreas que nós trabalhámos em defender buscar, estamos na área de cabeleireiro, onde temos qualificações de formação, como cabeleireiro de sexo, cabeleireiro de senhora e cabeleireiro de homem, e depois à posterior barbeiro, que é uma área também nova, mas também muito procurada. Depois temos a formação na parte estética, cosmetologia, e também damos a formação em assistente de estética. Portanto, pessoas que não têm a qualificação escolar, escolaridade mínima exigida, podem também recorrer à assistente de estética, cosmetologia. Depois temos manicure, técnico, maquilhagem profissional, e temos também massagem, técnico-massagem profissional. Estamos a falar de formação certificada, neste momento já portuguesa, com certificação portuguesa, e depois já com diplomas também suíços. Dentro da formação, estamos a falar de formação com uma carga horária muito grande, porque são cursos mesmo exigidos, sem a carga horária dos fãs não, têm direito a qualificação. Se houver alguma outra informação que eu ofereça depois, pode não ser a qualificação necessária, para poderem adquirir um diploma, por direito, não é? E, pronto, é isso que nós temos. Para além da carga, o horário, qual é o tempo que demora um curso destes? Um curso destes demora desde, por exemplo, cabeleireiro são 1250 horas, cabeleireiro sexo, estética são 1175, massagista são 1200 horas, são cargas horárias grandes. A gente facilita, lá está, porque a cofre é pensada para jovens, que venham todos os dias, ou para adultos que também trabalham e façam pós-lateral, ou uma ou duas vezes por semana, porque também é viável, e a gente aceita sim. Portanto, a gente facilita nesse sentido sim, são cargas horárias, muito pronto. Portanto, há alunos que podem ter o certificado mais rápido do que outros, portanto, mas pelo menos sou humano. Ah, é o mínimo humano. Estamos a falar de mais ou menos, pelo maneiro, isso é que são dois anos. São dois anos com a formação. Caso contrário, eu não tenho a formação, mas não podemos certificar de um plano. Muito bem. A Cristina vem do Marco de Canavês, para a linda cidade de Santigal. É verdade. Igual à do Marco, não é? É parecida. É parecida. É parecida. A do Marco fica lá mais no alto. É verdade. Portanto, já vem da área profissional, não é Cristina? Sim, sim. Eu já em Portugal sempre fui cabareira, tenho já 35 anos de experiência profissional na área, de cabelo. Na área da formação também, tive bastantes anos, alguns anos nessa área, daí também não esquecer e poder aqui na Suíça ajudar com conterrâneos ou outros estrangeiros, porque a gente dá uma formação não só em português, mas em alemão, em espanhol, em italiano, em inglês, para podermos ajudar a parte teórica e em prática. Cristina Pinto, como é que se processa a Bolsa de Emprego, neste caso? A Bolsa de Emprego é um projeto que nós estamos agora a anexar na nossa escola, que funciona que quando o aluno está preparado e tem a certificação na mão, poder existir uma empresa que lhes possa dar um pequeno estágio, como dizem na Suíça, um tráctico, onde a pessoa pode ganhar mais experiência e, quem sabe, ficar a trabalhar na própria empresa. Olha, qual é o nome exato daqui da formação? Estamos no Centro de Formação, já na Suíça Haring Multiscool, nós estamos 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 na Suíça Haring Multiscool, em Rio, vai estar todos os dias, de segunda a sábado. Portanto, depois desta formação profissional, a Bolsa de Emprego pode ser arranjar emprego a qualquer profissional que saia daqui já certificado? Sim, sim, sim. E já tem estes contactos? Já temos alguns contactos, sim, estamos em promover muitos mais porque nós temos uma grande... alguns alunos vêm em Zurique e estamos agora a expandir, digamos assim, a Bolsa de Trabalho que temos, não é? De estágios. A vossa Boutichula é patrocinada? A nossa Farchula, Boutichula, a nossa escola, neste momento ainda não, ainda não está sendo patrocinada, os alunos têm de custear o próprio curso. Daí o desafio de fazer a certificação Suíça, para que possivelmente isso venha a... vai acontecer agora. Que venha a ser custeado. Com apoios do Estado. No privado estávamos ali a falar num shooting. Shooting, verdade, a escola vai realizar dia 29 de setembro um shooting, com a senhora Rosa Miranda Fernandes, que é uma notificação estilista, para mim, de cheiro, e também como parceiro nosso que trabalha com a maquilhagem, que é a Vida Beauty, que é uma empresa que também é nova no mercado, mas que a qualidade de produtos que eles têm também é excelente. Cristina Pinto, explique melhor o que é que vai acontecer. Vamos tratar de relatar, neste shooting, uma versão de outono e inverno, de penteado, maquilhagem e roupa. Vamos ter uma parte interna da sessão fotográfica e uma parte externa, para podermos mostrar realmente o quanto é distinto a fotografia e a beleza da mulher em si. Vamos ter uma manequinha especial, que já participou na Repórter X há algumas vezes. Vamos sim, quem é? A Sara, Sara Dias, que sim, com muito gosto a gente a convidou e ela sempre toda imediata. Mas há outros mais? Ah, sim, sim, temos a Joela, temos a Joana, temos a Bruna, que é uma menina também maravilhosa. Portanto, depois, na sessão, a gente depois vai partilhar algumas fotos com o Repórter X, a gente vai oferecer algumas. Com certeza que nós vamos, portanto, publicar. Aliás, eu aproveito para dizer que a Swiss Air and Beauty School, o meu inglês é um bocado fraco, vai ser então capa de revista no mês de outubro. Muito obrigado, porque nós, desde mais ou menos há seis anos que fazemos capa, com grandes empresas, e tem sido um grande sucesso. As pessoas procuram, nós procuramos as pessoas, e divulgamos uns aos outros, não é? Com certeza. Porque nós estamos a divulgar quem nos apoia, e ao mesmo tempo somos divulgados. Certo. Cristina, portanto, começamos pela entrevista, agora vamos mostrar todo o recheio desta casa, magnífica, muito bem decorada, que por sinal foi decorada por ti tanto. Sim. Muito obrigada, foi muito gosto, foi com muito gosto que o fizemos, porque é com muito amor que a gente pretende levar este projeto ao seu devido lugar, não é? Muito bem, vamos então mostrar todo o equipamento que tens. Agora vamos mostrar agora alguns dos trabalhos que já são, mas estão a executar. Vamos aqui a ver o trabalho da Ana, para executar um corte. Corte? Não. Ela é Ana Rassiq, ela é para nós na escola aprendendo. Ela escolhe um corte, e aqui deve ser melhor, então ela é para nós aprendendo. Aqui. Ok? Sim. Agora先奏, é aqui. Agora esta parte, assim a se.. Agora o primeiro lugar, na segunda parte. Eita então, vamos lá, definitivamente. Agora os 4 meses Rossos tem? A Ωn. Now que vou faz. Certo, acho que a semana antes de mais atioc you can. Por mais a semana são as escolas. Que não? Que não? Que não? Langsa, langsa. Langsa, langsa. Que não? Que não? Vamos apresentar outro modelo. Que é a nossa Andreia, que está a fazer uma permanente, que é uma das áreas também que têm que ser muito bem preparadas, porque é um tradicional e nós precisamos dele para, digamos, utilizarmos muita permanente porque é uma coisa que se faz ainda hoje em dia. Mas também para disciplinar o corpo e o nosso futuro trabalho de corte, de secagem, de coloração, porque é um trabalho muito minucioso, não é? Que tal é o nível de dificuldade, Andreia? Agora já não é muito difícil. Que é assim que a gente trabalha. Os alunos numa fase inicial têm sempre mais receio, depois não, depois já começa a ser um passatempo. Há quanto tempo já estás na escola? Desde que iniciou? Exato, quase um ano. Cinco meses. Cinco meses. Está a correr bem? Sim. Ela é muito perfeccionista. Depois temos aqui a nossa aluna Simone, que está a preparar uma mise en plie, que faz parte da nossa formação. Onde o aluno aprende, lá está, como eu disse, a manipular a mão, a disciplinar o corpo e os dedos para trabalhos futuros. Porque desde a postura corporal até o empoderamento, o conhecimento dos ângulos que se aplicam é muito importante. Que tal Simone, vai? Sim, agora já estou bem melhor, me sinto mais segura em relação à postura, ao tempo e à colocação. Então, depois que você, com todo carinho, com toda dedicação, se não, tive mais que aprender mesmo. Ainda nova aqui? No início da escola, quando a escola começou. Em março. Em março. Em março. Cristina, depois temos aqui esta parte que funciona para... Para a lavagem, onde é o posto de lavagem. Para o manequim real, não é? Sim, para modelos vivos, considerados, falados os modelos vivos. Que é para os clientes, para execução de cortes, execução de lavagem, secagem, mechas. Todo o trabalho que existe na nossa área a gente faz cá, a gente precisa... Estamos sempre a pedir modelos, porque os preços também são muito acessíveis e por vezes, e os alunos precisam, não é? Portanto, temos aqui alguns manequins, não é? Todos eles servem para... Para a execução de trabalho. Passar em vários alunos, não é? Fazer penteados... Estes já foram cortados, certo? Este já foi de corte, foi da classe de segunda-feira. Foi um corte de 45 graus, que é um executor. Quando compras os manequins têm cabelo grande, não é? Depois vão ser cortados, bocadinho a bocadinho, para que... Sim, para a obtenção de outros cortes no futuro. Começámos sempre por um nível zero, que é zero graus, o corte. E depois passámos para outro tipo de estilo de cortes, para que possam eles treinar também outras áreas, outras questões, outra formação. Tens mais locais a apresentar, não é? Sim, temos, sim. Com muito gosto, farei. Esta é a nossa sala, que é polivalente, onde trabalhámos uma parte dela, maquilhagem profissional. Onde temos os melhores produtos, a gente procura sempre o melhor para o aluno, em função do seu desenvolvimento. Correto? Onde a formação, por exemplo, de maquilhagem vai de onda seis meses, duas vezes por semana. Onde o aluno tem, desde a maquilhagem básica, a caracterização do cinema. Depois de um ano de direito, temos a nossa aliança de manicure e pedicure, onde a aluna também aprende a cuidar da beleza das pessoas, não é? Esta é a nossa sala de estética e massagem profissional, onde o aluno aprende, desde o mais simples, a anatomia à paraltologia. Desde a eletricidade, a manuseamento de equipamentos, como podem ver que nós temos, não é? A formação aqui dura quinze meses e dezessete, cosmética quinze, dezessete, massagem. Também lá está com bons profissionais. Temos um equipo de profissionais, também muito grande, que não estão presentes hoje, mas que eles vêm nos dias determinados à formação. Temos uma aula de teoria, onde hoje temos duas meninas que estão a fazer um chenope para o tanque. E o tema para elas é de maquilhagem, porque elas querem aprender, não é? O que é o que é o que é que é? É o que 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 é. É o que é o que é. O que é isso? É o que é o que é o que é o que é. Obrigado. Como vêem, a formação é mesmo muito específica, como nós não brincámos. Começa no desenho, não é? Sim, começa no desenho, começa na parte teórica. A próxima, mais aqui, se faz favor. A formação de Cássaro. Nós começámos com a parte de desenho, para elas poderem brincar e sentir na mão o que é nosso trabalho, de maquilhadores profissionais, e depois têm aulas assistidas teóricas, também, onde aprendem a pele, os produtos a aplicar, a limpar e a preparação da pele, e depois, com o tempo, também a caracterização. E como, ao Schweizer? Sim, ao Schweizer. Sim, ao Schweizer. O canal Sint von Dorf, o da Stadtville, onde Sintor zum Landen, also zum Landschauen. Swiss Hairy Booty School. Estamos na Tzurka Strossen Fio em Ville, cantal de St. Gallen. Temos o nosso e-mail, é o info.arroba.suisse.hpschool.ca Telefone 0765-775939, para nos poderem contactar. A nossa escola realmente preocupa-se com vocês. Temos áreas formativas, desde estética, manicure, pedicure, cabeleireiro, maquilhagem, massagem. Tivemos o prazer de vos mostrar algumas das pequenas coisas que a gente faz por cá. E, compareçam, podem se inscrever, a gente ficará a aguardar.